Hey, 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 hey Ela é gata de elite, só por charabia Rainha da balada, fora o batucado Sempre vem chegada em qualquer pagode Bem acima da merda, tremendo de lé Só chega quem pode Tá sempre preocupada, roupa importada Vagabundo vazado e ela vem aí Se liga em segurança, traz a luz e chega lá de assunto